Senhoras e senhores jovenzinhos e jovenzinhas, começando o vídeo aqui da cobertura do conteúdo no dia 22 de fevereiro. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. E vamos cobrir o conteúdo nesse dia maravilhoso, nessa terça-feira. Vamos aqui ver o que a dona Yei mandou pra nós de hoje. Um dia após terem vindo os Iconswaps 2, né? Então, vamos lá. Opa, opa, opa! Ah, Antoine Griezmann Flashback. 4 de perna ruim, por favor. Obrigado, Yeezinha! 4 barra 4. Eu tava com medo deles terem mandado 3 de perna ruim, né? Nossa, hein, cara? Ele tem chute colocado, firula e chute de trivela. Isso é uma carta, hein, manos? Na moral. 4 barra 4 com esses números. Tipo, esse cara com falcão, nós estamos falando de 95 de aceleração, 93 de pique, 99 de posicionamento no ataque, 97 de finalização, 99 de força do chute, 99 de chute de longe, 99 de impulsão. Eu acho que alguma coisa aumenta a força e a combatividade, não lembro exatamente. É, é uma carta insana. Ou até se você for usar ele como meia, você pode colocar um motor nele, né? 95 de aceleração, 93 de pique, 99 de agilidade, 98 de equilíbrio, 99 de condução, 93 de visão, 91 de cruzamento, 93 de passe curto. E ele tem todos os traits do mundo. Esse cara, a carta é absurda. Agora, 5 times. Um time 86, um time 85, um time 84, um time 84 e um time 82. Ele é caro, mas eu acho que ele seria caro também no mercado, viu, chat? É difícil estimar porque as forragens estão variando muito. Agora veio muita gente abrindo o pack de swap, essas coisas. Aí a pessoa ganha forragem inegociável, não vai atrás de comprar no mercado. Então, vamos ver no Futibim, para ter uma ideia mais ou menos do valor dele, né? Sem ficar estimando de cabeça. Agora, aparentemente olhando, não me parece mais caro do que ele seria no mercado, viu? Porque ele é francês, ele é da La Liga, ele é fabuloso, é uma carta estupidamente boa. Não é só uma carta boa, é uma carta que tem tudo. Tudo que você precisa para jogar de atacante e meia na meta desse FIFA. Então, GG, que carta irreal do Antoine Griez, manchate? E, mais alguma coisa? Potência alemã por um pacote ouro de jogadores. Conclui esse desafio rumo à final e ganha uma recompensa. O pacote ouro de jogadores são 12 jogadores ouro, sendo um raro. Você tem que mandar um jogador do Bayern ou Salzburg, que estão se enfrentando, né? O primeiro jogo foi empate. Máximo quadro da mesma liga, máximo 3 do mesmo clube, mínimo um raro, 80 de classificação. 80 de classificação por um pack ouro de jogadores? Isso não tem o menor sentido. Você, literalmente, tem que mandar um time 80 e você troca por um pack que vai te dar um raro. Sei lá. Eles podiam ter caprichado nesse pack aqui. Normalmente, quando eles pedem time 80, eles mandam ouro premium jumbo de jogadores, alguma coisa assim. Agora, um pacotezinho horrível desse, um time 80, com um monte de requerimento ainda? Sei lá, viu? Meio mê, mano. O cara que fez esse DME aqui, acho que não joga FIFA, não, mano. Não joga Ultimate Team. E o grandes confronto da UEFA, um jogador do Atlético de Madrid, um jogador do Manchester United, time 80 por 80, dois raros, mínimo, máximo 4 ligas, ouro pequeno de jogadores raros, seis jogadores ouro raros no pack. E esse aqui é um time 78 por 75, um vira real ou Piemont Cout, por um variado premium de jogadores. Então, esse aqui, quatro ouro, quatro prata, quatro bronze, três raros. Esse aqui, seis jogadores ouro raro, e o pack do conjunto é um eletro de jogadores raros, que são seis ouro raros e seis prata raro. Foi o que saiu hoje, então, de conteúdo no Ao Vivo. Mandaram alguma coisa em ligas? Não mandaram. Alguma coisa nos ídolos? Não mandaram nada nos ídolos. Alguma coisa nos objetivos, chat? Aparentemente não, né? Isso aqui é o que tem de mais novo, que é o que já tinha saído. E nos marcos, os trocas de ídolo, né? E deve ser o que é mais novo, tá? Então, o Grisma é 4 barra 4. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, quem tem pack de swap, 8-1 mais, 8-2 mais, 8-3 mais, ou pack de icon, manda o convite do SharePlay pro Pelegames93, que a gente vai abrir, seja qual for o pack, beleza? Ou o play pick de icon também. E agora, vamos ver o Grisma no Futebeam, chat. Pera aí. Vem pra cá. Futebeam. É, o Grisma é 4 barra 4, sim. Aqui no Futebeam, quero dar uma olhada no Antoine Grisma, chat, um pouco melhor, né? A gente já falou dos estilos de entrosamento pra ele, e eu quero ver o preço. Então, a fotodinâmica bugou, mas eu acho que se você for utilizar ele de centro-avante, o melhor estilo de entrosamento pra ele é um Falcão, na minha opinião. E se você for utilizar ele como meia-armador, um motor. Ele é um 6-9-4 com um motor. Os links dele são fabulosos também. Link perfeito, ele não tem nenhum meta, mas link forte nos ídolos franceses, cartinhas do Benzema, jogadores do Atlético de Madrid, franceses da La Liga, Heroes da La Liga. Então, tem Condé, tem Matheus Cunha, tem muitos links interessantes, né? O Carrasco, o Headliner, eu nem lembrava que ele tinha Headliner, porque na época do Headliner eu tava viajando. O Fekir, lá do DME, é bem bugador, cartinhas do Lorente. Então, ele tem bastante link. Agora, o que eu quero ver? Eu quero ver mais ou menos o preço dele pra gente estimar, né? Aqui nos desafios ativos... Vamos lá, IAzinha. IAzinha não, Footbin, né? Não tô culpando a IA agora pela lei do Footbin. Aí é demais também, né, Pelé? Então... Deixa eu abrir o DME dele aqui, e eu acho que a gente pode ter uma comparação legal abrindo o DME de algum ídolo que saiu recentemente. Qual foi o último ídolo que saiu? Por exemplo, o DME do Eto'o deve ter todos esses times, pra gente saber. Então, o Griezmann é um time 86, um 85, dois 84 e um 82, certo? O Eto'o, quanto tá um time 86 do Eto'o? Um time 86 é 160 mil. Um time 85, 100 mil. Então, já dá 260. Um time 84, 55 mil aproximadamente. Então, 260 com 70 é 370, mais o último... 400 mil! É 400 mil o DME do Antoine Griezmann. É muito justo, na minha opinião, esse valor pela carta que ele é. Agora, pra gente ter uma noção melhor, vamos dar uma olhada no que existe no mercado de jogadores da La Liga. Vamos olhar primeiro La Liga francês, pra ver se a gente tem alguma coisa que a gente consegue comparar o Griezmann diretamente. Então, La Liga francês, vamos colocar do mais caro pro mais barato? A gente tem o Dembélé 86 no mercado que é ponta, 5 barra 5, custando 420 mil. Aí, a gente não tem mais nenhuma carta pra comparar. Seria o Dembélé mesmo que é ponta, colocando os franceses. Olhando o preço que o Dembélé é, porque assim, o Dembélé é melhor sendo 5 barra 5, nesse sentido. Agora, em números, o Griezmann vai dar um banho em qualquer coisa ali do Dembélé, né? De pace, finalização, passe, drible, físico, qualquer coisa. Então, você tem de um lado os números e do outro o fato do Dembélé ser 5 barra 5. Agora, o Dembélé, ele é ponta. Se essa carta do Dembélé fosse MEI ou fosse atacante, seria minimamente uns 700 mil. Sem brincadeira, 650, 700 mil. Isso é o quanto o cara ser central influenciando o preço da carta dele. E, considerando que o Griezmann é 400 mil, cara, não tem como você falar que tá caro, de maneira alguma. Tá mais do que no preço justo esse DM é do Griezmann e você ainda tem os packs de retorno que são packs negociáveis, né? Os packs de retorno, pack de teso, que você tem 12 jogadores ouro raro. Não, 3 raros, desculpa. É um pacote ouro premium de jogadores aqui. Esse aqui é um pacote é um eletro de jogadores porque são 6 raros só, né? 6 prata, 6 ouro, 6 raros. É um... Esse pacote chama Prime Eletro de jogadores, né? No top form, você tem um pacote com 6 ouro, 6 prata, 3 raros, um premium eletro de jogadores. E aqui já é uns packs que são piores, né? Você tem um variado premium aqui de jogadores que são 4 ouro, 4 prata, 4 bronze, 3 raros. E esse aqui, 3 ouro, 3 prata, 1 raro. Pô, vale a pena. Viu, chat? Comparar com o Ben Eder? Não, tudo bem. É justo. Se a gente comparar com o DME do Ben Eder, o Ben Eder é Ligue 1 e ele é La Liga. Quanto que tá o DME do Ben Eder? A gente pode comparar, né? A gente já fez aqui, já justificamos, o Ben Eder tá 300 mil. Tudo bem. Eu acho que esse preço do Ben Eder pode ser considerado até melhor do que o preço do Griezmann. Pode. Só que não muda o fato do que o Griezmann vale a pena, na minha opinião, tá? Então, agora vocês querem que compare pra saber qual que vale mais a pena? Vocês estão em dúvida? Tá, tudo bem. Deixa eu abrir aqui o Griezmann. A gente compara as cartas, então. O Griezmann é 400 mil versus o Ben Eder a 311 mil, né? Então, comparar... Ben Eder. E aí, Futibim. Ben Eder. Então, o Ben Eder tem 5 de perna ruim, tem 2.299 em game stats, o Griezmann tem 2.428. O Griezmann ganha no pace por 1 aqui e 1 aqui, é praticamente igual. Nas finalizações, é equilibrado. Nos passes, o Griezmann ganha em tudo, nos dribs, ele ganha em tudo menos no equilíbrio, na defesa, ele ganha em tudo no físico, ele ganha em tudo menos na força. É uma carta melhor, mais completa do que o Ben Eder, só que não tem o 5 de perna ruim, é La Liga, esse aqui é Ligue 1. No meu ponto de vista, ambos os DMs estão no preço justo e compensam. Agora, em termos de custo-benefício, pra você decidir, vai ter que ser pelos links que você tem. É mais fácil linkar no seu time um francês da Ligue 1, um francês da La Liga. Pondera isso, e aí você decide. Beleza? Obrigado pelo carinho de todos aí, mais um vídeo do conteúdo, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino. Tchau.